Em meio a grave estiagem no Rio Grande do Sul, o governo federal investirá 430 milhões de reais para a contratação de carros-pipas que distribuirão água e também na compra e doação de cestas básicas e de combustível. Ações de infraestrutura hídrica e a facilitação do agricultor em acessar linhas de crédito também fazem parte das ações. Dos 497 municípios do estado, 334 decretaram situação de emergência, ou seja, dois terços do Rio Grande do Sul. Todos os 39 municípios da região tiveram situação de emergência homologada e 38 obtiveram reconhecimento da União. Dois municípios da região central já receberam os recursos do governo federal para o enfrentamento à estiagem. É o caso de Júlio de Castilhos e Unistalda. A União fez o repasse de 6,7 milhões para 25 cidades gaúchas. Desta quantidade, cerca de 511 mil foram destinados para Júlio de Castilhos. O município investirá, do recurso federal recebido, cerca de 451 mil para aquisição de 1.800 cestas básicas, que beneficiarão 600 famílias por três meses. E o restante, 60 mil reais, será convertido em óleo diesel para os caminhões que entregarão as cestas básicas e água potável às famílias rurais. Até o momento, não conseguimos contato com a Prefeitura de Unistalda para informações dos valores recebidos. O gerente regional da Emater, Rodolfo César Persky, que esteve presente na reunião na última quinta-feira com os ministros e comitivo estadual, indicou que este tipo de recurso não é novidade. Normalmente, as ajudas, assim, quando o governo faz uma destinação, já foi mais ou menos calculado, né, o tamanho que o governo tinha de recurso, né, para essa finalidade. Essa questão do valor ser majorado a um ano é uma questão muito política, né, porque são as entidades de representação dos agricultores que têm o poder, junto, logicamente, com os políticos que representam o Estado aqui, né, que representam os agricultores que são penalizados. Então, vira muito nesse poder político do governo federal e, logicamente, assim, da possibilidade da ampliação da estiagem, por exemplo. Também isso afeta muito. Digamos que começa a chover a partir de agora, né, o problema da estiagem começa a amenizar. Claro que os efeitos delas vão perdurar por um bom tempo. Mas se ela continuar, né, nesse ritmo aí, continuar com baixas densidades de chuva, a tendência é ir se agravando e aí ficam argumentos fortes, né, para os políticos e para as entidades representativas dos agricultores solicitarem novas ajudas. O gerente regional da Emater ainda lembra que o próprio governador deixou claro em reunião que a ajuda federal deveria ser inicial e que, na sequência, teria que ser ampliado o valor destinado. Esse recurso aí, com certeza, se perguntasse para os agricultores, se eles preferiam ter a chuva ou o recurso, eu diria assim, que R$ 99,99 a dizer que preferiam ter a chuva do que receber o recurso. Porque esse recurso, ele é simplesmente assim, o produtor poder ter algum alimento, poder pagar alguma conta, ele não é um recurso que vai cobrir aquilo que ele teve de prejuízo. É um recurso importante, logicamente, é muito importante em um momento como esse, que os produtores estão praticamente com terra arrasada, né, que acho que está trazendo muitos prejuízos, mas é um recurso que vem para auxílio, para minimizar, para diminuir um pouco o problema. Em nível estadual, o governador Eduardo Leite anunciou, em 17 de fevereiro, uma série de ações que devem ser tomadas a curto, médio e longo prazo para enfrentar a estiagem, por meio do programa Supera Estiagem. Para isso, conta com a ajuda de recursos do governo federal. Os esforços são para propor iniciativas contínuas e permanentes, pensando em lidar com os impactos das constantes estiagens no Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.